Me conta uma coisa Se puder falar, não pode Mas já passou Já ganhamos A luta depois Ele estava machucado Cara, prefiro não tocar Nesse assunto ainda Porque assim, muitas coisas aconteceram E eu acho muito feio Quando um Lutador aceita uma luta Um lutador luta Não consegue um bom resultado E na primeira entrevista Ah, eu estava com isso, eu estava machucado Mas eu estou perguntando justamente Eu acho que a partir do momento que você aceitou a luta Você sabe sua responsabilidade Então você não pode depois por a culpa numa lesão Que nem, pô, teve uma vez Até me desculpa, tá, porque é brasileiro Brasileiro, ô, tracinho, ô Enfim, é um lutador do Brasil Lutador, lutador do Brasil Venceu, cara, deu cinco minutos A equipe já estava justificando É, lutou porque estava assim, assim Assado O médico até falou pra não lutar Então não luta, cara Então não luta Você entendeu? É muito feio Então assim, muitas coisas aconteceram naquela luta No particular No profissional Você entendeu? Mas nada que a gente falasse Nossa, aconteceu, nós vamos perder Mas vamos lá Não Assumimos a responsabilidade Fomos lutar Não foi como nós queríamos Não estou falando de negociação A negociação foi perfeita Relação Charles S.O.F.C. Charles Excelente Você entendeu? Mas ali realmente não foi o dia dele Então assim Prefiro não entrar em detalhes Porque nós fomos, nós lutamos Não foi nosso dia E com certeza a gente vai provar isso agora E... Não sei se vai ser agora, né? Nós vamos provar isso Acabou Já deixou aqui o Breaking News É Porque na verdade É a luta se fazer É a luta se fazer Não O Dana White mesmo falou O Dana White falou Exatamente Cara O Charles ganhou de novo Tá todo mundo arrepiado O Charles ganhou de quatro Top cinco O Charles foi o único Que ganhou de todos os top cinco Não existe Eu falei Eu falei Só não ganhou dele ainda Dele mesmo Mas você entendeu? Não existe Então não é que eu tô falando Não é que o Dana White tá falando É uma coisa tão óbvia Que é até feio Cogitar outra coisa Não, não tem Profissionalmente Ah, Volcanovs Que revanche Cara, Volcanovs Não tem que cheirar aqui ainda Ele tá com a disputa De cinturão dele marcado Então não tira ele da história Eu te digo mais Pra mim foi bom O Makchev ter ganhado O Volcanovs Porque era mais um cara Pra jogar no funil ali E ficar bagunçado Porque você imagina Se o Volcanovs viesse ganha Nossa Aí o Volcanovs Que era cinturão Aí era bem provável Que o Slum fosse pra primeira Aí o Charles Talvez que era pra segunda Caralho, verdade E bola tudo Então ele veio Tentou sentar na janela Não deu certo Voltou pro vagão dele Cabou, morreu Passa a página Sim Você acha que é essa luta Do Dustin Porter Com o Gabe? Vai interferir nisso Em alguma coisa? Profissionalmente falando Na minha opinião Não deveria Não deveria Não vejo Eu acho que Eu acho que Se o Charles Não estivesse onde está Poderia interferir Aí você falou perfeito Eu falei, olha Se o Charles ganha Do Dariush Numa decisão Uma luta apertada Pode ser E aí a luta do Porter Com o Gabe Da mesma maneira Que se o Dariush Tivesse ganho Ele mereceria o Já tinham falado Pra ele que sim Apesar que o Dana White Meio que deu um Chega pra lá Na hora Não tá garantido não Na véspera da luta Agora O Charles Ou se não Se o Charles Tivesse passado Pelo Puriê Ou pelo Gabe Suado Mas com todo respeito Não desmerecido os dois Foi uma puta luta ali Sabe Então assim Não existe outra luta A se fazer Não desmerecido os dois Não desmerecido os dois